As brilhas são pagadas! Eu sou o Bloodhounder. Você pode me chamar Bloodhounder. Introducendo seu campeão. Duzentos e cinquenta e nove eliminações o maluco tem, velho. Eu vou escolher a nossa localização para a batalha. Esse pode ser um bom lugar para chegar. Vamos embora. Pulei já. Nossa, vai dar muito... A gente vai morrer direto, só para falar para vocês. A gente vai pular na treta, velho. Na treta. É o mesmo lugar da partida passada. É exatamente o mesmo lugar da partida passada. Tem uma mira já, mas eu não cheguei. Não tenho medo de usar, hein. Esse aqui é automático? É automático. Atenção. Atenção. Primeiro, Bloodhounder. É o fogo! Eles me pegaram! Tango, perto de mim! Calma, gente! Calma, gente! Levantaram. Que isso? Não é automático não? O que? Como que a mina corre tão rápido, velho? É automático isso daqui? Mas a minha mira tá longa, velho. Caraca, velho. Mano, eu falei que aquela mina é o The Flash, velho. Você viu como ela corre? Atenção! 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 Mano, aquela mina... Essa mina é muito difícil de matar, velho. É muito rápida. Muito obrigada. Obrigada por ter minha filha. Tem uma mira curta, velho. Tem uma 2 a 4x, velho. Vamos lá, dê o nome! Muito bem! Nem looteei praticamente. Só peguei a arma, 12. Marque nos escorreros. Opa, eu vi, hein Cadê vocês, vim? Tô chegando Mas você tem vida infinita, velho Você não tem colete Ah, pra você que não ia morrer, né Pensei que não ia morrer, né, velho Caraca Caraca, velho O cara nem colete tinha e tinha vida pra caramba Calma Eu tenho capacete? Nem sei Eu não tenho nem capacete na colete, velho Que susto, velho, pensei que era... Acabando na munição Acabando na munição Caraca, velho Acabando na munição Acabando na munição Acabando na munição Caraca, reloada Mais gente bala, time Pegue mais gente bala, time Caraca, marquinha as circunstâncias Caraca, arrastando na munição 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 Calma, calma, calma. Tá na Operação Sobrevivência aqui, velho. Operação Sobrevivência. Eu tenho cura, eu não tenho cura, não tenho nada. Ah, velho! Por que toda vez que eu meto a cara tem um maluco ali, velho? Não é possível. Tá, calma, eu não vou mais perciar a cara. Eu queria puxar a porta, velho. Por que que eu tô baixando? Pula, eu tô travado no loot. Caraca, velho. O que que aconteceu aqui, mano? Não é possível. Não é possível. Não é normal. Quantas pessoas tem aqui, velho? O robôzinho dela tá bugado, mano. O que as pessoas tem nessa área, velho? Não é possível, mano. Usando o medicina, um seco. O que tem que durar daqui? Aqui. Agora não tem nada. Aqui. 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 Muito pouco tiro, velho. De munição, velho. Olha o tanto de... Não, não, não. Pega essa mira também. Pega. A minha mira tá com um robozinho. Ah, mas eu tô quase cheio. Caraca, velho. Nossa, não é possível. Não é possível. De onde vocês estão saindo, velho? É a mesma que a minha? Operadora leve, automática. A minha já é automática. A minha. Deixe-me um sec. Rechargando as amigas. Caraca, velho. Caraca, velho. Mano, quantos squads tinha aqui, velho? Tem muito loot, mas não tem mais nada aqui. Não é possível que tenha mais alguém aqui, velho. Não é pro normal ter tanta gente assistindo. Nossa, a mira é um X. Eu quero ela. Calma. Variável dropa. Variável dropa. Ok. Deixa eu respirar agora, velho. É, não. É deathmatch, mano. Isso daqui. Mano, foi pelo menos três squads aqui, no mínimo, velho. Caraca, velho. Foi pelo menos três squads aqui, velho. No mínimo três squads. A mina vai chamar drop. Para garantir, né? E a munição, velho, mas... Mano, por sorte a gente tá na safe, né, velho. Porque se a gente precisasse ir para a safe... Eu preciso... Eu preciso de... Reloadando. Reloadando. Não tem como trocar, velho. Não sei se vocês sabem. Eu vou para a esquerda. Eu vou para a esquerda. Eu vou para a esquerda. Lutei, 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 lutei. Lutei e estou avançando. Nossa, mas tem gente para danar aqui, velho. Estou avançando. Estou avançando. Minha pistola está... Minha pistola está com defeito. Eu preciso de um. Caraca, os cara tem muita armadura. Ah, como que tem um cara atrás, velho? Como, como, como? Ah, não, a mina morreu, velho. Um segundo, um segundo, um segundo. Eu vou ser inimigos, mano. Vou pegar outro e eu me recupero? Nossa, aonde que tá os caras, velho? Eu não sei onde tá os caras, mano. Errou. É, não tem como, velho. Eu não tinha bala, velho. Eu não tinha munição, mano. Eu só tinha uma pistola, que era uma 12. É a única arma que eu tinha. A gente não devia ter ido lá, velho. Eu não tinha munição, mano. Mano, o cara matou 8, velho. Matei 4. Eu não tinha munição pra trocar com os caras, nem arma, velho. Mas nessa partida foi boa, velho. Se eu tivesse arma melhor, mano. O que foi aquilo no começo, velho? Tem spawn de player ali, velho. Não é possível, mano. Não, velho. Tchau. Obrigado.